E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Riba Sloga D, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABCs, todo divertido de novo aqui no canal Riba Sloga D, então bora lá reagir a essas batalhas absurdas rapaziadinha, 30 minutos reagindo, então bora lá né rapaziada, bora, 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 bora. É que esses moleques eu doutrino, faço a levada eu te ensino, não é mega seno eu vou tocar no mega sino, é, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, e você joga o do bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem no capricho, eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz 4 anos né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando, é, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando, Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou, e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso, tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso, Uou, 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 uou Cê tá enfrentando a nova aposta do ano! Cê tá entendendo? Implomização! Não dou um pau! É nessa sua discussão! Vou mostrar pra você que esse é a nova geração! É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP hoje é o que tô caçando! Excelente caralho! Excelente caralho! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Cê voltou pra casa aí é bolado! Volta pra casa aí é bolado! Sabe eu vou fazendo improvisado! É que infelizmente cê saia amassado! Hoje vai ser difícil! Chama um elta de jurado mas cê fica... Aaaaaaah! Cê tá ligado nego! Vou ser um zé! É que você se avacalha! Pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar boa toalha! Aaaaaaah! Papô! Papô! Cala tua boca! Cala mano que é minha vez! Cê já tá ligado nego! Agora vai virar freguês! O newbie colocou o oclean! Vai dançar que nem tem polho! E por que? Não quer olhar no olho! Aaaaaaah! Acho que não! Acho que esse cara infelizmente vai parar no chão! Porque infelizmente a sua rima me irrita! Não é com o cabelo azul que esqueci de falar com a dividida! Aaaaaaah! Dividida! Calma nego! Sua aqui minha escrita! Papapá! Cê já tá ligado! Eu já faço o seu fim! Papapá! Certeza mesmo que isso é o mais forte, Zayajin! Cê já tá ligado que sua rima é sem critério! Já ganha dele na nova que eu mostro pro seu que é a velha! Aaaaaaah! Eu falo som em geração! Vai! Agora é a vez do meu irmão então vem! De amassar esse cruzão! Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão! É! Então não vem me encarar com esse olho! Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho! Ele se achou bom! Ele se achou bom! Você como o Jamorel, o JP é o Leblon! Ooooooooh! Eu sou Leblon! Realmente porque na praia cê faz um som! Hã! E eu nunca erra o dom! Eu tive que parar pra você ser o rei do flow! Ooooooh! 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 Barras e barras e barras, cê pensa que o meu cincelho é uma disso! Quando eu parei você era o Murica, mas quando eu voltei o puto de Paris não tem! Mas entende moleque, tá no slick ou tá nesse trap? No flow cê não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck! Ooooooh! É o João Pedro Treck! Só que calma que o Breno os cobra! Você é o João Pedro Treck! O trick! Só que eu não importa porque eu faço minha manobra! Você falou mano até que eu mudei! Sabe que eu joguei mas agora sempre eu freguês! Parou de batalhar e eu continuei! É pra fazer tudo aquilo que você não fez! Ooooooh! 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 Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz? Sabe porque os freestyle e eu os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Brenos! E o Breno se virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival! Quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava! Quando trombava até no individual! O que que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim! Cê tem todos os títulos que eu não tenho mas eu ainda tenho uma fita! Ainda acredita em mim! Ooooooh! E essa é a nossa semelhança eu acredito em você! Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Zota eu acreditei no JP! Porque não tem como você puxar algo pra cima sem você sair do esculate! Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara! Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo! Ooooooh! E não que isso seja necessário! As vezes quem tá comigo também vai pra cima! As vezes também não consegue salário! Eu lembro que você falou até de barras e barras! Calma que eu mato o Jota B! Contra o Brenos é barras e barras! Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé! Ooooooh! O que 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 é da Nestlé? Ou? É um jogo tipo Gario com Canucano! Eu sou Mario, Tronca não! Eu preferi ser o Wii e o Wonka! Uoooooh! O modelo vai pra mim ser idiota! No primeiro parte falou que ele faz manobra! Joias e joias eu trouxe a manopla! Uoooooh! Ooooooh! 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 batalha dos estudantes, falava esse daí é embaçado, várias quantes, várias métricas, estética, uma técnica, um flow, então depois de um tempo é nóis que tomou o show, que hoje em dia tá abrindo e fechando as cortinas e inspirando várias mandar rima numa era onde isso aí tá tão vazia, mas a gente continua com ritmo e poesia, porque não é só um e nem só outro, eu sei que quando tá numa praça eles pensam que é louco tipo carro que tá passando ali fora, mas quem vive isso de dentro sabe que é outra história, que isso salva a vida, uns ri e outros chora, mas eu prefiro nem pensar nisso e só no agora, e o agora tá sendo é bem gratificante ver essa batalha aqui que não é relevante, no olho de outra pessoa, mas pra nós é porque a gente sabe que nunca vivemos isso a toa, além do que passou, além de tudo que já foi, meu mano quando eu tô no ringue eu nunca vou dar boi, boi, pique o capo do Dereck, não foi, essa daí pesada moleque eu errei porque eu sou pique e o CR7, o esforço que ele tem no fute eu tenho no rap, porque é assim que eu quero viver e eu não sou moleque, vou passar a visão fumando underground da city do trap, gente que amizade a sua visão, então peço licença pra passar minha visão, cuzão é memo, mó satisfação, nas antigos cara ia falar, ae o freestyle é só do campeão, tá cantando a massa que você foi vice, mas tá ligado que fazer isso pra mim nunca vai ser uma mesmice, e foi mó prazer hoje ser vice, porque se eu te falasse eu te visse antigamente ia pensar que é um rival, atualmente a gente cola, é parente ou é de igual, cê tá ligado, é muito legal colar na batalha underground, ver todo mundo dando uma atenção no instrumental, nos gritos, nas rimas, nas punch, tudo que compõe, o espetáculo que a gente faz, e mais da hora de tudo isso, é você tá aqui e conseguir presidir a batalha em paz, não que as fotos tirem nosso foco, na verdade elas tirem nosso foco, mas elas não são o único foco, por isso a gente já comemora, acabam a batalha, pode tirar foto agora, devia ser assim, em todos os eventos, mas não, eles não conseguem esperar nenhum momento, caralho eu preciso tirar foto, meu filho é seu fã, aí reposta lá no seu instagram, carai que isso, cê é meu fã ou você quer engajamento? é isso que eu pergunto a todo momento, mas eu trouxe outro entendimento, que hoje em dia o que as batalhas são, não representam nem 10%, e você sabe bem, que é isso que nós vem, a gente não faz isso somente porque convém, lembrei até das antigas, quando eu não tava pronto, colama que caralho é valendo 500 contos, mas se não fosse agora, se não fosse a rimar do mesmo jeito e não ia embora, é assim que a gente fazia nessas poesias, seja nas praças cheias ou nas calçadas vazias, rima de cria, que a gente compartilha, é muito foda a batalha, se é um ambiente de família, atualmente é um ambiente de business, os MC só querem record, só querem business, Guinness, tipo o Guinness Book, caralho eu sou o mesmo humano que perdeu pro Jayaluk, ó as ideias que hoje não me enxergo assim, e eu enxergo você o começo e o fim, tipo nas antigas que você era meu carrasco, atualmente você é meu parceiro de churrasco, ou meu parceiro que cola em qualquer lugar, Havaiano Vasco, num Play 5 lá em Osasco, na Orange Money Game, Cubasco eu sei bem, quem tava pelo mal e quem tava pelo bem, família isso é como uma oração que me mantém, então se eu posso pedir uma coisa é só amém, fechou? Vem pra matar, na verdade pode olhar a vida que cê não vai passar, é tal que cê ressurgiu no improvisado, mas depois dessa batalha volta pra aposentado, Cê não adianta, cê não manda, não sei como é que é rima e o que é que sua alma emana, só que a minha é luz, por isso que conduz, o fardo tá pesado e cê não carrega essa cruz, canso pra dizer que é assim que funciona, que é rima, pra poder olhar, mostrar que é disciplina, mas no final de tudo eu faço a minha história e o meu versado tá guardado na sua memória, Mata, tio, mata! 3, 2, 1 Primeiramente eu vou deixar anotado um recado, e falando pra essa otária que eu tava aposentado, eu só faço frio, vou mostrando, não, 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 aposentador de MC, Olha só, há várias luas, eu sou caçador de estrelo, mamaria, falta duas O que eu te digo, aqui é olho, no olho igual de improviso, você falou até que eu não carrego a minha cruz, vou ter que concordar, nessa até faço jus, porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz, mas quem carregou a minha é meu mestre, ele é Jesus, talvez você não me conheça, e eu mostro que eu faço avancídio, eu sou muito, 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 muito mais do que tá lá nos vídeos, e agora eu vou te provar, e o questionamento trajadão de fé, sou eu que vou questionar, qual Maria que você é, você é Maria estrela, Maria que rima, Maria daquelas, daquelas com as outras, você é Maria que faz uma boa, ou você é Maria das que vai com as outras, eu pergunto, você decora, eu respondo, sabe meu mano pesado, rima e argumento, facilmente eu chego e explondo, eu te conheço, só que eu não quero mais saber da vida pessoal, eu quero saber de rima, o que que você vai mandar aqui no instrumental, eu sou a Maria que eu sou, eu te digo, aqui no frio, não é Maria estrela e que vai com as outras, eu sou a Maria que mata MC, eu sou o meu trabalho, que esse é meu empenho, você não tá entendendo, não tem problema vovôzinho, pra você eu desenho, isso eu mostro, não quero te conhecer, eu quero vir na batalha, dar o meu melhor, mostrar o que que é o RAP, mas tudo bem, já que você não entendeu, você quer saber se eu sou underground, agora você vai receber tudo o que você merece no terceiro round. 3, 2, 1, ela é a Maria que mata MC, acabei de ouvir, tão firmeza, vou trazer a prova disso nesse fim, ah, então, ah, questionamento que eu faço aqui, você vai me matar de quê? De rir? Oh! Não me enxame um pinga, vou te matar de rir igual a bomba do Coringa, você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa, vou! 3, 2, 1, 3, 2, 1, ela fala do Coringa, e a rima não é vitrine, entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme, e Deus me enxame, eu mando a realidade, verso com verso, ataque e resposta de verdade, não, parceiro, eu faço improvisação, minha vida é rima, ela não é de atuação, mas atuação de mão da rima, mal que se fudeu, você não percebeu, já era crau que você perdeu, achar que você era boa, eu perdi muito meu tempo, na essência, eu perco meu tempo, e você ganha experiência, não é vivência, não é por você, porque te olhar é falta de inteligência, mas você entendeu realmente essa fosta, você perdeu muito tempo, mandando essas imabostas, mas com quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos, nunca ouviu, e eu não jogo pérola aos porcos. A pessoa que rima, por isso mesmo que eu venho aqui, faço chacina, só que parceiro, eu venho e mando meu free, pelo visto, cê esqueceu que quer ser um MC. Cê tá ciente que agora eu te amasso, você vai sair dessa trilha, qualquer da fita já ficou em choque, tava dando um salve com a sua família, mandando as últimas palavras, se despedindo, porque agora cê já era, cê tá ciente que não adianta pagar de louco que eu sou bem mais fera. Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha, eu não dei um salve pra família, tô dando um salve na minha família. Se é que cê tá entendendo, agora você passa mal, tem família assistindo em casa, e tem família perdendo a final. É que tá vendo porque a família é nós dois, e meu parceiro, quem vai vencer esse empate, nós só vamos descobrir depois, porque aqui vai vencer, quem conseguir mandar melhor rima, e não adianta, aposta no preto, mas não se confunda só por melanina. Toda essa, cê fala da melanina, aposta no preto, não confira, não só na rima, e sobre a melanina, eu tenho que dizer, assista o teto preto, que eu causei em você. De novo a do teto preto, essa é forçada, parceiro teto preto, é moleque novo na balada, aqui é minha família, mas você toma o pau, aqui cê ri, me paga de brabo, teto preto é na default. E aí, se eu tiver na default, se tiver teto preto, e tiver passando mal, véiaco quer julgar, o novinho na balada, se não pagou minha droga, cê não pode falar nada. E aí eu vou dizer, eu não paguei sua droga, engraçado, nem você. E aí, é meu parceiro, na moral, é meu filho, passou mal, pode ajudar, lame o sal. Eu não, só que agora a rima é a mesma, eu tô usando sal, pra tacar nessa lesma, até porque, mano, eu sei o conteúdo, eu usei droga dos outros, quem tem amigo, tem tudo, pô. Esse é o trio que gosta de encaixar no beat, mas pra mim eu acho isso comum, nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas, sem rimar batir, não se encaixa em lugar nenhum, só dentro da roda, quando o beat estrala, se cê não entendeu, por isso nem sabe, você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol, não tá entendendo, eu bato na caixa, cabeça e gol grave. Nós é o trio que gosta de vir aqui, rolar na batalha e fazer algumas rimas, esse é o trio que só fica mandando um flow, pra ver se a plateia coloca a mão pra cima, só que o conteúdo é o arrima da hora, o flow passageiro, porque o flow é legal, flow nunca vai ser conteúdo arrombado, por isso que o no campo nunca vai ser manubral. E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer, grita para o flow, pra encaixada, falo o oh, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer, você tá vendo, como que acontece, por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia, o problema de você se quiserem, não foca na rima, e você só é famoso pelo onomatopeia. Onomatopeia que é o ah, acabou a sua vez de vencer, por isso que quando eu rimo eu pego o microfone, e ela eco ou uma espada que passa e corta você. Então demorou, não tô entendendo nada, eu te falo que esse é seu erro, continuem assim encaixando no beat, enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. É, realmente esses caras eles são fracos, eles só vão rimar com a onomatopeia, mas é difícil batalha com MC que só grita e não manda uma ideia, mas já que é pra gritar, então, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, Breno, JP e Vic, isso mesmo vai tomar no cu. Mas a Rima foi uma bosta, você não animou essa festa, então você tenta vir fazer o flow, só que infelizmente essa, Vantilar e não te resta, cego não me testa, eu invado o CPC, V-Rolls, 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 Mano Brown, nunca vai se ele põe um pitmato, V-Rolls, V-Rolls, V-Rolls. Por e falar de futebol, é que cê sabe que a rima é verdadeira, na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo, se um dia eu passo na peneira, então cê sabe que aqui na sua frente, com esse microfone, esse é o seu problema, se eu passei na peneira, eu faço o gol, eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter, é por isso que eu sou o Mano Under, a gente não é o Thrill do Fall, a gente já ganhou do Thrill do Black Panther, fica calma aliado, cê tá parado, sabe que eu vou te dizer, o Lumpump não é o Mano Brown, e o Pato que nunca faz gênero, só tá fake, vai bater, vai travar, vai desenvolver, que grita, ah, que grita, é que vai matar, e cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai derrama, vestir de freq, agora é, agora é, revistir, ou o par, lembra o nome do cara, JP, caralho, quem tá redondo? Ah, não sei se tem mais, mas cê vai apanhar, ou você vai aprender, o nome do trio é, Breno, Zic, Vi e também JP, o assunto era até futebol, então agora eu rimo pra vocês, nessa batalha não é super 11, ganhamos, hoje é o super 3, Yeah, yeah, BEEEEEEEEEEEEEAR! Yeah, acabei de desnavar, lembro, esse rack é um arsenal, e minha boca virou uma cá, eles falaram, é pra se garantir, quando um dia não tem medo de morrer, então o ponto agora aceitou, Pedro tem que é hora de correr, não vai sobrar nada, e é por isso que não tem ideia, o que tem, postura, lima, e muita conduta com a patéia, Ele até me engana, tá tudo bem, eu te deixo de morro E olha de novo que hoje eu faço um cacá te arranco o seu olho Ele não é Pedro Dic, ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque, garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquelme, Argentina, morta igual bola no pé do Messi Tá ligado, bro, que eu faço flow, mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte, eu vim pra animar a plateia Mano, sabe, eu acabo com tudo, você é fraco e não tem estudo Falou de AK, 47, meu peixe tá cheio de conteúdo Desse jeitão, cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula Enquanto o meu é o trio é o que rima, o deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose, eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando, o que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho, mesmo assim quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho É o Fábio 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia, não tem estratégia Vou ser pacotilogue, vou falar do que o desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você que esse racista do seu lado Pega a visão que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço porque esse é o microfone Então pega a visão que eu sou sujeito homem E aí, japonês, tô xuxi que eu tô com fome Já bato na cara, sem a maldade, que é sem ladainha Vou te batendo aqui e essa rima vai ser minha E aí, rubi, eu mostro agora, você é modinha Não fica pagando de mala, você trocou a favelinha Trocou a favelinha e valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele, o fim, não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura, o Tik Tok é pra você Ótão! Vem com a visão, é podcast E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2015 Ok, ok, oh, ok Então já calma que eu chego, faço esse verso Sabe que eu já faço o som, já vou provando Que isso foi só esforço, é o lugar contem com o dom Mas você calma que eu vou chegando Mano, no verso aqui quem diria Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso, quem não amaria? Você tá entendendo, calma, força Que eu vou chegando, te batem, passa Até porque eu vou chegando, calma Que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Você é Ana Maria Praga E você tá entendendo, eu tô chegando Hoje eu sou singelo, você calma Será que vai ser mais do dos a zero? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou quem tá acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente no seu pescoço Toma forte, cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Para que você tá perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Eu amaria Mas só as rimas amarem e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra cê entender que na verdade cê não passa Eu trago o versado Sua vida tá na minha palma Conhecem o JP É balas e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas Por isso mesmo Não mantenha a sua esperança Sinceramente cê não avança Hoje você vai sambar Pega meu tambor Agora dança Pra cê entender Que cê vai tomar Sinceramente que agora Eu vou improvisar Porque parceiro cê sabe Que eu não pego pra ninguém Por isso mesmo Que agora não se espera Eu mando bem E agora com a minha zima Você vai além Eu mando um patalete No final Falo gang gang Vá Cê entender que é assim Sinceramente a Maria Vai cazar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detróide E o Piero seu novo filho Que 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 Ei Ei Oh Calma lá Calma lá Calma Ele tem um novo filho Calma é cê a sagacidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque Eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então cê Calma Ficando longe Eu faço Porque eu tô não se salva Cê sabe que o verso Hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga da Pracilândia Eu vou Eu já falo Já vou fazer no verso Cê sabe Já me filo Até porque hoje Não bate Pua parte Cê calma Que eu chego Acabucha Eu vou gatilho Então cê calma Meu parceiro Você é irrelevante Na batalha Você sabe Que eu não rimo Como antes Vou chegando Já provo Você insignificante Eu mando um speedball Eu sou filho do Kant Nunca um filho Cê Então rapazadinha Fora exatamente 31 minutos Cê agindo Agradeço você De coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia Vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimas Flow HD Tamo junto É nóis Falou